E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, is that. E aí, gente perdida? Tá começando o Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e este é o nono episódio da nossa quarta temporada. Se você chegou aqui agora, o Não Pode Tocar é um podcast sobre teoria, história, crítica, prática de arte e temas afins. No nosso feed, você encontra, além dos nossos episódios de temporada, o Pataquadas, no qual a Alana de Oliveira repercute as principais notícias do mundo da arte, com colunas abertas do Denis Almeida e da Camila Salotto, e o Não Pode Chorar, no qual nós comentamos algumas desventuras da vida e pensamos em modos criativos de lidar com elas. Nós estamos presentes em todas as plataformas para ouvir podcast e também no site notamanuscrita.com, onde nós postamos os nossos episódios. Na postagem original, em notamanuscrita.com, você encontra a descrição completa deste episódio com os links de tudo que a gente comentou e também os nossos perfis pessoais e perfis oficiais do podcast. Tanto no Twitter quanto no Instagram, você encontra a gente como arroba não pode tocar, sempre com o dede pode, no mudo. Quem comanda as nossas redes é o Tiwi, o primeiro e único cão podcaster. E isso me leva a um recado especial hoje. Se você nos acompanha nas redes, você já está sabendo que o Tiwi foi atropelado. O Tiwi quebrou uma das pernas e se feriu bastante. Essa, aliás, é uma das razões pelas quais a Fabiana não poderá estar no episódio de hoje. Além de se dedicar a cuidar do Tiwi acidentado, embora ele já esteja ali um bem melhor e aproveitando os mimos da convalescença, ela tem arcado com os gastos dos tratamentos depois desse acidente e não é pouca coisa. Então, se você puder ajudar com qualquer valor, hoje o pedido de ajuda financeira é bem específico. No final da descrição deste episódio, você encontra o link para o nosso PicPay e também a chave Pix da Fabiana. Se você puder ajudar com qualquer valor, será muito bem-vindo. Normalmente eu brinco e peço para ajudar com a ração do Titi. Nesse caso, será ajudar com os remédios, consultas e curativos mesmo. Então, acesse picpay.me barra não pode tocar ou faça um pix de qualquer valor e ajude esse cachorro azarado a voltar logo para as gravações. Então, hoje não tem Titi, não tem Fabiana, mas eu não estou aqui sozinho. Virtualmente ao meu lado está o nosso professor de História e Literatura, Denis Almeida. E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Já está virando meu bordão no Não Pode Tocar. Mas enviando sempre a melhor energia possível para o Titi, né? Parar de tropeçar em estradas e carros pelo caminho por aí e pedir para a Nori cuidar dele, né? A Nori não foi atropelada ainda. Isso mostra que ela tem um pouquinho mais de bom senso que o nosso cachorro. Ainda não, que não seja. A Nori é uma pincha. Se ela for atropelada, não sobra um pelo da cachorra. Já pensou? Ela voa, né? Mas, enfim, espero que ela cuide bem também da Fabiana e do Titi e que ele melhore logo, né? E a gente pede a ajuda de vocês todos para isso. Percebeu que você está aqui na abertura hoje fazendo o papel do Titi, né? Não, eu... Quem tem a voz mais grave, eu, é o Titi, né? Aí fica a dúvida. O Titi ali, ele tem, cara, ele tem uma amplitude muito boa, né? Ele vai lá do grave para o agudo. Então, você tem que conseguir imitar ele aí. Eu quero ver se conseguir fazer uns agudos. Eu, para um latido terrível, mas a gente manda um uau, 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 uau e tenta. Mas eu não sou muito louco em latidos. Mas vamos lá, né? Vamos lá, Quintão. Chega de recados iniciais. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que ele é bem atual, infelizmente. A gente vai falar sobre dois caras em uma moto, futurismo e fascismo. No começo desse ano, circularam algumas imagens que comparavam os eventos em que o patético atual presidente do Brasil reúne motociclistas para fazer barulho pelas ruas de capitais com o mesmo tipo de evento que era feito pelo líder do fascismo italiano, Mussolini. As aproximações são inevitáveis e, infelizmente, elas não param na estética. Dentre essas muitas comparações visuais, uma me chamou a atenção porque foi feita através de uma ilustração do Vitório Pizzani, que foi capa do jornal Tribuna Ilustrada em 1933. Junto com essa comparação, vieram alguns comentários que misturavam futurismo, fascismo e bolsonarismo. É sorrível, salada. É complicadíssima de entender. E isso me fez relembrar minhas aulas de graduação, tanto como aluno quanto como professor. Como aluno, eu senti um desconforto silencioso pela dificuldade e até negação dos meus professores e professoras para falarem de política nos contextos das vanguardas modernistas. Como professor, eu percebi o quanto que isso podia ser complicado. Não por conta de qualquer delicadeza do tema ou uma possível polêmica, não é isso. O problema é que os cenários são muito complexos e o tempo de aula é muito curto. É mais curto do que os bocejos das turmas às vezes fazem parecer. É óbvio que isso não me impedia de pincelar as tempestades políticas nas quais os movimentos artísticos de vanguarda se envolveram. Parte do meu incômodo se resolvia nessas aulas. Só que o buraco já era muito mais profundo. Alguns semestres atrás, uma aluna perguntou em voz alta para a sala inteira ouvir. Professor, o que é fascismo? Daí você pode imaginar que a turma ia tirar sarro da cara da criatura porque ela não sabia o que é isso. Pelo contrário, todo mundo ficou em silêncio e esperou a resposta. Em parte, aquele silêncio vinha de não saberem a resposta. Só que em parte, ele também se dava por conta dessa pergunta e dessa palavra ter se tornado uma coisa repetitiva nos últimos anos e muitos professores também terem medo de falar de política em sala de aula. Eu comecei a pensar se as minhas aulas sobre futurismo italiano, se elas teriam ficado perdidas no limbo de formações precárias que não permitem a estudante sequer saber o que foi e o que é o fascismo. E assim surge o episódio de hoje. E para começar essa conversa, eu quero falar sobre jovens e não tão jovens constrangidos pelo passado. Isso é muito comum, Denis? Sim, o jovem tem uma relação conflituosa com o passado. Porque ao mesmo tempo que eles sempre tiveram uma curiosidade enorme com fatos históricos, eles sempre têm um quê de não de menosprezo, né? Mas deles achando, e como é que esse pessoal lá atrás fez isso? Como é que eles caíram nessa armadilha, né? Eu vou até mais atrás ainda quando a gente vai dar aula de peste negra. Eles falam, mas como é que morreu tanta gente assim? Porque eles acham que é uma coisa... Porque eles não tomaram remédio? No caso do fascismo e do nazismo, eu acho interessantíssimo que quando a gente vai abordar esse assunto nas aulas, tanto para o Ensino Médio quanto para o Fundamental 2, eles têm primeiro assim, como é que essa galera caiu nisso? Eles ficam indignados, como é que eles deixaram isso acontecer? E pelo menos a abordagem que eu dou é a de mostrar que tem ainda elementos do fascismo nas sociedades atuais. Eles ficam muito chocados de quando eles percebem que eles têm atitudes que são elementares do fascismo. Muitas vezes tem aquela questão do culto ao líder, de buscar ídolos, da facilidade que eles têm de abrir mão de certa individualidade em favor de um coletivismo. E quando eles percebem essas atitudes deles mesmos, eles ficam chocados e muito incomodados. Essa parte do constrangimento, que a palavra exata é essa, né? É de constrangimento. Essa palavra tem um duplo sentido. Constrangimento quer dizer envergonhado, por um lado, mas é aquele envergonhado que te obriga a tomar uma certa atitude. Olha, eu estou fazendo isso aqui porque eu estou sendo constrangido a fazer isso. Muitos deles acham que eles têm que tomar certas atitudes porque é pedido deles isso. E quem pede não é uma pessoa ou outra, mas é a própria memória. É muito interessante isso, essa relação de que eu busco referências, mas ao mesmo tempo eu me envergonho e ao mesmo tempo eu quero superar esse passado. É, o constrangimento é você ficar realmente encurralado, né? É a sinuca de bico. Você precisa fazer alguma coisa, você não tem pra onde correr. É uma atitude um pouco irracional, né? Porque ela tem um certo temor embutido nesse conceito. E o temor ele te leva a uma certa irracionalidade. E o constrangimento normalmente ele parte de uma ação mal pensada. Ela é imediatista, ela não é raciocinada. Eu percebo que quando a gente demonstra como é fácil a gente seguir por esses caminhos, de como eles se incomodam. E aí sim o termo está exato, aí sim eles se envergonham. Porque eu acho que uma das saídas é essa, eu já estou até invertendo muito, Eu acho que a melhor maneira de se falar sobre o fascismo não é buscando só referenciais no passado, mas é justamente demonstrando como que ele está presente hoje. O professor muitas vezes a gente se sente acuado. Quantos professores podem falar sobre os paralelos entre o Mussolini e o Bolsonaro sem medo de alguém ligar na coordenação da escola, pra direção da escola e reclamar? Com certeza vai, aliás, a gente se autocensura muitas vezes pra não fazer isso. Bom, claro, jovem existe em toda época. Jovem tem em todas as épocas, assim. E pra falar tanto de futurismo quanto de fascismo, a gente precisa falar de jovem. A gente precisa falar desses anseios da juventude, e de como que a juventude vai estar sempre constrangida por esse passado, como você falou, né? Isso está em todas as épocas. E lá na virada pro século XX, você tem jovens constrangidos de maneiras muito específicas na Itália. Isso é um cenário que é difícil de lidar. Muita gente, às vezes, quer trabalhar tanto com futurismo quanto com fascismo de modos estereotipados, quer encontrar ali definições muito rígidas, quando, na verdade, a gente tem um processo ali de três décadas, que ele é cheio de detalhes, ele é cheio de mudanças de posições. Tanto o fascismo quanto o futurismo, elas são posturas daquela época que elas se constroem com o passar daqueles anos. Então, não nasce de uma maneira e permanece daquela maneira até se esgotar. E, inclusive, por isso que não se esgota completamente. Mas antes da gente puxar o fascismo e o futurismo para os dias atuais, e tentar perceber como é que isso está presente no nosso dia a dia, como é que isso faz parte das escolhas de hoje, é interessante, então, a gente entender que contexto que era aquele, e por que que os jovens da Itália, daquela virada para o século XX, eles começaram a fazer certas escolhas e a ter certos comportamentos. Começar pelo futurismo, assim. Futurismo, o futurismo, ele nasce antes do fascismo italiano. Ele é anterior. E a gente costuma estabelecer que o futurismo, ele nasceu em 1909, com a publicação do Manifesto Futurista, do Filippo Marinetti. Ele publica o Manifesto Futurista, que é entendido ali como o primeiro manifesto de peso das vanguardas históricas da arte europeias. Isso realmente é verdade. Você teve alguns outros textos anteriores que eles se configuram como manifestos, eles trazem uma defesa específica sobre um caminho que se deve seguir para a arte, mas eles não tiveram o impacto que o Manifesto Futurista do Marinetti teve. Esse manifesto, ele foi publicado em 1909, só que ele já tinha sido germinado antes. O germem do futurismo, ele é anterior. Mesmo o germem do manifesto, ele está no final de 1908. E muitas das práticas, das defesas, da postura que esse manifesto de 1909 vai colocar para o público, elas já estavam presentes ali como insatisfações na juventude, nos artistas que se entendiam como vanguarda na Itália daquele início do século XX. A Itália era um país, se comparado com as potências industriais da época, atrasado. A Itália tinha se unificado há pouco tempo, e a unificação da Itália, ela não havia, não tinha sido compreendida como uma unificação integral, para soar engraçado. Era um processo que ele era entendido como uma unificação que ainda estava por vir. Então, você percebeu, aquela população poderia perceber que, opa, nosso país ainda não está completamente unificado. A gente iniciou um processo de unificação, a gente se reconheceu como um país, a gente começou a construir aqui as nossas delimitações, mas ainda tem territórios que eles estão em disputa com a Áustria, principalmente, naquele período. Você ainda tem muitas regiões da Itália que elas se entendem como independentes, elas têm as suas culturas próprias. Então, era um país unificado, mas não tão unificado assim. Muito por conta disso, atrasado com relação ao imperialismo da época, né? Você tem as outras grandes potências industriais que elas já haviam conquistado outros territórios e praticavam um novo tipo de colonialismo, e a Itália estava atrás nesse processo. E aí você pensa na insatisfação daqueles jovens que eles imaginavam que a Inglaterra e a França, nossa, eles estão a um século de distância da gente, e a gente aqui está amarrado nesse passado, nesse país agrário, a gente não consegue se desenvolver. Eu gostaria de ter tudo o que tem em Paris, eu gostaria de ter tudo o que tem em Londres, mas eu estou aqui preso nessa cidade maldita, em que é todo mundo cristão, eu não gosto de cristão e eu quero curtir o carnaval. E não tinha isso, não tinha isso. Inclusive, você tem uma sociedade que ela sofre muito com a fuga de trabalhadores, porque é muito forte a fuga de adultos trabalhadores da Itália naquele final do século XIX e início do século XX, ela está muito esvaziada nesse sentido, o que faz com que você tenha esse constrangimento maior ainda do jovem com relação ao seu passado. Você percebe que a Itália, por aquele jovem, não funcionou muito bem, cometeu diversos erros, e ele observa a sua volta, e ele tem ali dois, três milênios de história para pisar, e não consegue se desagarrar daquele passado cringe para ele. Sim, e é engraçado, né, que se a gente pensa, você falou agora da unicação italiana. O italiano chama esse processo de ressurgimento, ou seja, ele vincula a criação do Estado moderno italiano com esse passado de dois mil e tantos anos, que está abaixo dos pés dele, e praticamente com uma areia movediça, né, sugando os italianos, para dentro desse lamaçal de memória. É, o ressurgimento é incompleto, né? É, e aí vem o problema. Pensa num jovem ali, que ele está ali na última década do século XIX, na primeira década do século XX. Está muito próximo do processo ainda de unificação. E eles têm uma noção de que esse processo não só é fragmentado, não só é incompleto, mas em certo sentido ele é fracassado. Olha, esses dois mil anos de história que nós vivemos não serviu para criar essa nova Itália, essa grande potência, esse novo Império Romano que nos prometeram tanto. Não, a gente está aqui ainda, chafurdando nesse passado ou fugindo dele para outros continentes. E aí, antes até do que a guerra vai trazer, o italiano jovem, principalmente, ele pensa, aquele romantismo, aquela idealização do passado que o nacionalismo italiano trouxe, a jovem Itália, né, o movimento que ele chefia, chefia se chama jovem Itália. Isso não é à toa. Não, é uma Itália velha. É ainda a Itália dos Sforza, é a Itália dos Medici, é a Itália do Renascimento, é aquela Pompeia que toma a Península inteira. E isso não é só constrangedor, para usar a palavra que a gente estava ali, é sufocante para eles. É a Itália da Igreja Católica, do Vaticano, do Papa, daqueles cardeais, daqueles padres todos. Não, você tocou em alguns pontos aí, Denis, que eles são centrais para a compreensão do futurismo. Porque tem algumas coisas aí que o Marinetti, principalmente, e as pessoas que vão assinar, primeiramente, o Manifesto Futurista com ele, detestam. Eles odeiam de morte. Eles detestam o Vaticano. Eles realmente, eles querem enterrar o Vaticano. Eles querem acabar com o catolicismo, com o Roma inteiro, se possível, botar fogo em Roma. Eles detestam esse abandono que fez com que a sociedade italiana, em várias regiões, ela se tornasse praticamente matriarcal, porque você sobraram as nonas, em muitas regiões. Então, você tem pontos específicos ali do futurismo, que eles são extremamente misóginos, em alguns aspectos. Não é todo o futurista. E não é todo o futurismo. Você tem muitas vertentes. Mas você tem algumas vertentes que são extremamente misóginas. Você tem esse desejo de que você abandone a pedra, o mármore, e você louve o metal, o vidro, o concreto, o que há de industrial. Então, essa é uma maneira de você abandonar aquele passado. Tudo isso, todas essas características que elas são fortes demais naquela etária e que você não conseguiria apagar mesmo se você quisesse. Aí você pega esses jovens com essas características nesse cenário e eles estão bastante propensos a poder iniciar um novo movimento. O Marinetti, ele vai ser realmente o cabeça. O Filipe Marinetti, ele vai ser o cabeça. Agora, acho curioso que o futurismo, ele se torna muito conhecido para muita gente como um movimento com uma certa estética, que é essa estética que ela se atrai pela máquina, ela se atrai pelo movimento, ela se atrai por tudo que há de novo. Só que não é só isso. Tanto que o futurismo, ele se inicia como um movimento de poetas. Ele está criticando, de início, o italiano mais tradicional, a poesia italiana mais tradicional, a prosa italiana mais tradicional. o jornal está querendo se livrar disso. Começa com uma defesa extremamente violenta do que era conhecido como verso livre. Não, o verso, o romantismo, e tem que lembrar que além do romantismo, a gente estuda aqui no Brasil um pouco separado, o parnasianismo e o simbolismo, que eles têm uma preocupação gigantesca com a forma do texto. O soneto, o decacílabo, uma escola poética que começou lá atrás, até no renascimento mesmo. E quem criou o soneto, a sonoridade do nome de entrega, quem cria o soneto é a Itália. O futurismo, ele tem essa questão de que não, por que eu preciso me apegar a essas coisinhas como métrica e rima? Por que eu tenho que fazer sílabas tônicas paralelas em cada verso? Por que que eu tenho que ter tudo quantificado? Aí parece que a gente entra numa contradição, né? Porque a gente fala que o futurismo ama a velocidade, a tecnologia, a técnica, né? A gente pensa. Só que a matemática não entra nessa jogada tão facilmente assim. Eles são iconoclastas e a poesia lírica, através do soneto, é o maior ícone da cultura literária da Europa, da Idade Moderna e até ali no começo do século XX. Então, quando chegam os futuristas e falam, não, o verso tem que ser livre, eles estão sendo malandros um pouquinho, porque eles, assim, havia românticos que já pregavam o verso livre. Mas pela questão de que o verso metrificado não conseguiria conter toda a emoção daquele texto. Os futuristas vão pro outro lado. Ah, por que eu tenho que me apegar a esse tipo de regra? Por que que eu tenho que manter esse ícone vivo? Por que eu tenho que respeitar esse monumento chamado soneto? Por que eu tenho que respeitar esse monumento chamado estrofe? Não, tem que ser livre, incontido, Essa é uma coisa engraçada, cara, olha que é engraçado isso. Isso é uma concepção que eu tenho de que todo o radicalismo sem uma direção muito específica, ele tende a reproduzir aquilo que ele ataca. E acho engraçadíssimo que o Marinetti ele tem todo esse discurso contra a estrutura da poesia italiana do período e tanto que é o periódico que eles vão fundar pra poder publicar muitos dos primeiros manifestos de texto ali é a poesia. O nome do periódico é a poesia pra poder zoar com a cara mesmo. Ao mesmo tempo, o Marinetti ele era extremamente agarrado a algumas coisas. Então ele, pô, o sobrenome dele tem 11 letras e ele fazia questão que tudo que fosse publicado de importante fosse no dia 11 de algum mês e se possível que tivesse 11 pontos. Então o Manifesto Futurista por exemplo ele tem 11 parágrafos. São 11 pontos publicados no dia 11 e mesmo quando não era publicado no dia 11 ele ia lá e fazia com que a história considerasse que aquilo foi publicado no dia 11 porque ele tinha todo esse a sua origem simbolista também. Ele foi um simbolista nos seus primeiros escritos e ele não larga a mão de algumas coisas ao mesmo tempo em que ele quer criticar a rigidez de outras. Isso é toque ou isso é numerologia? Isso é mania. O Marinetti era um cara muito maniente um cara cheio de manias assim. Agora isso não exclui que ele realmente era um sujeito com capacidades muito exemplares ali. O Marinetti ele vem de uma família que é uma família razoavelmente rica razoavelmente abastada da época e ele desde muito cedo ele demonstrou ali já um talento para a escrita no fim das contas ele se forma em direito mas ele vai construir a sua vida vinculada à literatura e com já desde muito cedo um desejo de revolucionar de deixar a sua marca de causar um impacto ele investe muito do que ele tem inclusive financeiramente para poder publicar esses materiais o que torna a coisa de um lado muito impactante porque a divulgação do futurismo ela é rápida publica o manifesto no começo de 1909 e durante o ano de 1909 e 1910 é uma enxurrada de outros textos e manifestos você tem mais de uma gráfica trabalhando para publicar livros publicar compilados de poesia e publicar novos e novos e novos e novos manifestos chegar ao ponto deles publicarem em páginas só em vermelho porque não deu tempo de chegar a tinta preta para publicar o que estava escrito a lança mesmo as páginas só vermelhas e distribui por aí e distribuía na rua e jogava de cima de prédio e as pessoas recebiam milhares e milhares daqueles panfletos então o futurismo ele se estende de uma maneira muito rápida por conta também dessa capacidade ali do Marinette de convencer as pessoas ele é uma pessoa muito retórica quem quiser ler o Manifesto Futurista vai perceber que ele tem uma estrutura que vai se repetir em outros manifestos ele começa sempre falando em nós ele nunca fala só dele ele envolve quem está lendo nós queremos isso nós somos assim ele envolve quem está lendo ele te apresenta aos poucos coisas que parece que qualquer um concordaria nossa todo mundo quer o futuro todo mundo quer uma sociedade que ela seja mais desenvolvida e depois que você está concordando com ele ele começa a te apresentar as coisas mais rígidas a te apresentar as coisas que são mais complicadas só que você já está envolvido então ele deixa para o final o que há de mais pesado e essa é uma tônica dele que ele vai manter ali durante muito tempo e ele nas contas se torna esse grande cabeça o futurismo ele se inicia com esse movimento da poesia depois ele vai abarcar alguns nomes ali das artes plásticas também mais para 1910 até 1914 mais ou menos que é quando se consolida realmente como um movimento e aí a gente tem uma questão do futurismo que é o futurismo ele já tinha lá na sua base em 1909 mesmo quando ele começa a ter suas movimentações mais violentas a ter os sarais mais violentos que terminavam em briga terminavam com a polícia terminavam com gente presa você tem muitos jovens que não estavam realmente interessados em poesia nem em arte necessariamente e que já são de certa maneira proto-fascistas e que eles estão envolvidos naqueles grupos de discussão reunindo naqueles cafés participam daqueles sarais a política começa a se envolver muito com o futurismo e na Itália daquele momento como eu comentei você tem uma rixa enorme com a Áustria porque tem territórios que estão em disputas entre os dois e uma boa parte daquela população jovem está extremamente interessada em que a guerra aconteça é uma defesa firme da guerra que a guerra vem a gente quer encarar a guerra a guerra vai ser aquilo que vai transformar a realidade não dá mais para aguentar a gente ficar só no discurso a gente tem que ir para a prática o futurismo defende a guerra o futurismo quer a guerra e aí a guerra chega tem uma frase que é muito atribuída a Mussolini de maneira errada e ele chega e fala assim a Suíça está há tantos anos tantos séculos em paz e tudo que ela produziu foi o relógio cuco essa frase não é do Mussolini essa frase é do Marinetti em um dos aqueles manifestos ali de 1910 1911 agora eu não sei exatamente qual deles é do Marinetti no sentido de que a guerra ela é a força motriz que vai gerar uma nova sociedade e os fascistas os proto-fascistas melhor você falando os proto-fascistas eles vão se encantar com esse discurso do Marinetti de ódio à guerra de que a guerra vai trazer uma nova sociedade uma nova civilização e tem uma questão embutida ali de que a guerra é o motor da história muita gente estudou estuda até hoje a história assim é de uma guerra para outra a gente vai da primeira guerra para a segunda guerra da segunda guerra a gente fica ali na guerra fria ali tem a guerra da Coreia a guerra do Vietnã por aí vai eles pensam nisso eu tenho adolescentes hoje que tem essa visão da história que são saltos da flecha para a catapulta da catapulta para a balestra da balestra para a garruxa da garruxa para o canhão para o fuzil para a granada e por aí vai esse implante foi genuíno na sociedade italiana porque se o passado não serviu de nada então a gente vai ter que destruir tudo que existe destruir o que está nos incomodando para a partir dessa destruição criar algo novo e aí a gente entra com essa ódio à guerra essa necessidade de destruição não só do inimigo a guerra futurista ela também é a destruição do meu antigo da nossa sociedade antiga daquela Itália que deveria ser jovem e ela não é jovem ela é velha ela é arcaica o marinete como você falou mais cedo ele tem esse ponto emisógino porque a guerra ela é masculina é um evento basicamente de homens e são esses homens jovens é que vão destruir essa Itália velha e criar uma civilização nova uma coisa que eu sempre comento sobre futurismo sobre dadaísmo também é que as pessoas não faziam a menor ideia do que viria para a frente quando estava para começar a primeira guerra mundial a primeira guerra mundial a gente hoje não tem noção do que que seja não tem como a gente ter muita noção mas a primeira guerra mundial na Europa ela rompeu a camadas da realidade ela cortou a realidade no meio assim ela triturou a realidade e tem algumas coisas que é difícil da gente ter uma percepção hoje porque a gente já passou por guerras que elas se utilizavam de tecnologia tecnologia bélica num âmbito muito mais extenso mas é pensar que até a primeira guerra mundial embora outras guerras tivessem acontecido você participava da guerra e você tinha uma certa dimensão humana da violência você atirava em alguém e você via aquela pessoa morrer na primeira guerra a tecnologia bélica ela avança de tal maneira que você já não tem muita noção de quantas pessoas você matou de quantas pessoas morreram a extensão daquilo é como se a tecnologia ela tomasse a frente e o ser humano ele é só mais uma figura ali mas não é ele que está matando são as armas são as máquinas e embora uma parte das pessoas ficasse horrorizada com isso e muito traumatizada peraí a tecnologia fugiu do controle o que a gente construiu com essa ciência fugiu do controle a gente gerou uma guerra e ela saiu completamente das nossas mãos uma outra parte ficava encantada com isso e o Marinetti é um dos que ficou encantado mesmo com a morte porque enquanto ele foi pra guerra ele se alistou e ele foi pra guerra e ele escreveu poemas louvando as máquinas de guerra sabe ele estava aquilo teve um encantamento muito forte sobre ele não sobre todos os futuristas aí vamos trazer esse ponto aqui também que é difícil às vezes de compreender em 1914 muitos futuristas já estavam abandonando o futurismo dali até 1919 você vai ter muito futurista que abre mão que opa isso aqui já não é muito bem o que eu estava defendendo não os futuristas eles eram sim antissocialistas eles eram eram anticomunistas eles do mesmo jeito que eles eram anti qualquer tipo de tradição eles eram anti-ordem de início eles eram caóticos se você pensar naquilo que você falou há pouco do Marinetti ele é verborrágico e caótico e os futuristas em geral eles seguiam essa linha eles eram contra tudo que já estava posto eles queriam criar algo novo eles não sabiam o que eles queriam criar muitas vezes mas eles queriam criar algo novo então qualquer coisa que tivesse anterior eles não iam achar válido de alguma forma e se a gente pensar ali tem outra vamos falar dessa outra figura que está ali no meio dessa história também o outro cara na moto no nosso caso aqui é o Mussolini o Mussolini ele é mais novo que o Marinetti ele é alguns anos mais novo que o Marinetti então enquanto o Marinetti estava fundando o futurismo e publicando os manifestos o Mussolini ele vem de uma história completamente diferente ele é um cara era um cara de origem pobre mas com um talento imenso para o jornalismo ele se envolve com o jornalismo se envolve com o Partido Socialista Italiano só que dentro do Partido Socialista Italiano ele tem posições contrárias à corrente hegemônica você tem uma corrente revolucionária hegemônica que não era a favor da Itália entrar em guerra o que aliás era algo raro ali no meio porque boa parte da sociedade dos movimentos organizados na Itália era a favor da guerra era a favor de um conflito para poder tomar esses territórios que estavam em disputa com a Áustria detestavam a Áustria e o Partido Socialista Italiano ele estava menos nesse sentido você tem uma área reformista uma área revolucionária e o Mussolini ele se vincula a uma outra corrente que vai acabar sendo dominante ali em algum momento dentro do Partido Socialista Italiano até que esse Partido Socialista Italiano deixa realmente de ser um Partido Socialista e um Partido de Esquerda e vai adotar correntes de direita depois mas os dois eles estão ali caminhando em linhas paralelas em algum momento eles vão se encontrar e eles se encontram exatamente na guerra porque o movimento do qual faz parte o Mussolini é um movimento que está interessado em que a Itália entre na guerra assim como o Marinetti também está interessado em que a Itália entre na guerra e os dois vão se encontrar em protesto eles vão se encontrar na defesa da guerra durante a guerra eles não se conversam não se encontram cada um vai para um canto mas aquela entre aspas amizade já estava construída eles já tinham ali encontrado pontos em que eles confluíam e eles vão voltar a fazer parte de um mesmo movimento quando o futurismo ele definitivamente se torna político se torna uma movimentação política Quando o Marinetti ele morre o noticiário todo coloca ele porque ele morre já na década de 40 já tinha passado muito tempo da vanguarda é taxativo quase todos os noticiários morre o poeta Marinetti um dos primeiros associados a Mussolini era o que marcava como o Marinetti era conhecido ali na década de 40 já associado a Mussolini era uma simbiose bem forte já no imaginário das pessoas é a maneira se eu vou apresentar alguém olha alguém relativamente famoso morreu ok ele é relativamente famoso porque não era o criador do futurismo era o associado a Mussolini se diz muito de que lugar o Marinetti ocupava no imaginário das pessoas naquele momento e o Mussolini nunca negou e na verdade exaltou o futurismo ele já estava ali construído já estava como uma vanguarda durante a década de 10 passada a guerra em 1919 é que a gente vai ter realmente a formação oficial do movimento fascista na Itália com liderança do Mussolini 1919 é a data não à toa era também a data da formação do partido futurista e aí muita gente se esquece que o futurismo ele teve um partido e um partido ali associado ao partido fascista ao movimento fascista você tinha os fachos que eram essas organizações de jovens e não tão jovens para a movimentação popular para a formação de base você tinha os fachos de combate que eram essas organizações fascistas e você tinha os fachos políticos futuristas no mesmo momento no mesmo momento eles até vão romper num dado momento ali no início de 1920 vão romper mas eles surgem em conjunto e nesse momento o Marinetti ele observa no Mussolini uma figura que para ele funciona muito bem está dentro dos ideais que ele prega ele quer a destruição de tudo aquilo que está ali ele quer que a monarquia ela seja puramente puramente decorativa ele quer um rompimento com o papado ele quer que a Itália ela se torne imperialista que a Itália conquiste colônias tanto que ele vai para a guerra na Etiópia também então ele é essa figura e são ideais que o Mussolini está defendendo então eles vão fazer essa amizade muito forte dentro de um movimento político e é assustador como isso acontece rápido em 1919 o Mussolini ele consegue sei lá uns 4 mil votos numa eleição para o partido 4 mil votos e em 1922 ele já é o grande líder sabe? nossa que coisa né eu quase eu ia falar que olha o futurismo é mais ou menos o partido novo do fascismo né mas se você pensar quando você faz essa comparação né de 19 para 22 tem que lembrar muito que o Marinetti fez muita campanha para o Mussolini no sentido de engajamento político mesmo de militância os dois são presos em 19 por porte de arma e quem fica mais preso mais tempo não é o Mussolini o Mussolini era considerado ainda a raia pequena quem fica mais tempo preso e virou notícia por estar ali foi o Marinetti que fica quase um mês preso aí o Mussolini começa a ser realmente mais reconhecido não conhecido né reconhecido é o cara que estava ali com os futuristas quem que são esses fascistas quem são esses fatos de combatimento isso dá força para o cara eles tem rixas eles são amigos eles tem rixa o futurismo ele realmente vai se tornar ali tem algumas coisas que elas são muito forçadas nessa história que é tem muito forçadas porque o Marinetti ele vai se incomodar muito com o que que se transforma o fascismo o fascismo ele não nasce de um jeito ele permanece daquela maneira até o final então de início o Mussolini ele tem essas posturas que elas são posturas entendidas como revolucionárias e que o Marinetti gosta então ele tem essas posturas que ele entende como de vanguarda quem está lá na frente quem quer alguma coisa de novo só que para poder conquistar o poder o Mussolini ele vai beijar a mão do papa ele vai fazer acordo monarquista ele vai fazer acordo com a tradição ele vai aceitar a ideia de que é necessário você elevar a tradição reconstruir a tradição cultural italiana para poder dar base para esse movimento político dele e isso faz com que o Marinetti queira romper e num momento num primeiro momento o Marinetti ele é o artista conhecido que está dando suporte para esse político em ascensão e assim que esse político ele ascende e ele se torna maior que o Marinetti o Marinetti ele percebe sim que ele tem um problema não que os ideais do Marinetti eles fossem louváveis mas a ligação quem lia é muito das revistas dos periódicos dos jornais futuristas era operário isso era distribuído aos milhares pelos operários então o futurismo ele tinha essa ligação ali com o povo que constrói as máquinas com esse trabalhador do aço trabalhador do concreto trabalhador do vidro ele está ligado a isso e o Mussolini vai se desgarrar bastante disso para poder acender o poder só que depois que o Marinetti mesmo o Marinetti se incomodando depois que o Mussolini acendeu o poder ele não conseguia mais se desvincular por completo então ele entre muitas aspas ele aceitou a partir daí continuar a fazer parte do movimento fascista ele aceitou fazer parte desse governo fascista e ser a ligação entre o governo fascista hipertradicionalista e as vanguardas tanto que é muito diferente o que aconteceu na Alemanha por exemplo onde não havia um Marinetti em que todo tipo de arte de vanguarda foi considerada degenerada na Itália isso não acontece então a arte de vanguarda a arte modernista na Itália ela continua a se desenvolver a música de vanguarda continua a se desenvolver porque o Mussolini prezava muito essa ligação vanguardista com o Marinetti também mas a história deles a amizade deles ela fica muito forçada um exemplo disso forçada é que na época é publicado um livro chamado futurismo e fascismo que força muito a barra para tentar fazer com que a estética futurista seja a estética fascista quando na prática quando você pega a estética fascista ela é muito diferente o fascismo nesse ponto é... nesse ponto o futurismo tem uma vantagem enorme sobre o fascismo como um todo no campo da estética o Humberto Eco falava muito que o fascismo ele não é ideologia ele é uma retórica no sentido mais vazio do termo ele não tem ele não tem sequer uma forma definida e ele não tem nenhum conteúdo definido ele abarcava muita coisa lá dentro no final depois principalmente ali na década de 20 finalzinho da década de 20 década de 30 toda ali naquela década de 40 que é o final ele absorve muita coisa o futurismo não o Marinetti ele tinha um programa estético no sentido bom do termo agora e ideológico um pouquinho mais coeso mas pra ele se manter junto com o Mussolini sim eles tiveram que fazer essa forçação de barra imensa pra poder encaixar era como se fossem peças de Lego de jogos completamente diferentes que a gente tem que fazer dar um jeito aqui de encaixar isso mas na verdade isso não encaixa tão bem assim hoje a gente percebe isso naquela época as pessoas não perceberam tão rapidamente inclusive até os artistas que estavam envolvidos gente tá sim o futurismo ele se vincula ao fascismo eles começam a caminhar junto durante a década de 20 e a década de 30 porém boa parte daqueles artistas que faziam parte do movimento futurista durante a década de 10 já em 1919 eles cortam relações eles se desvinculam opa isso aqui não é o que eu quero e não é nem pra dizer nossa eles estavam ali contra o autoritarismo não é porque eram artistas que estavam defendendo essa estética coesa essa proposta dos manifestos que ela é por um caos ela é pela destruição do passado da tradição e abraçar o que vier de novo e na prática isso é contrário ao fascismo o fascismo ele quer que aquela tradição ela permaneça ela seja deturpada pra poder sustentar o regime autoritário e a maioria desses artistas se desvincula o Marinette não o Marinette ele vai continuar ali dentro ele vai continuar a dizer sou futurista e eu produzo futurismo como essa arte de vanguarda do governo fascista o que é no mínimo constrangedor sim pra dizer no mínimo no mínimo mas é engraçado isso que vários futuristas dali daquela mesma época o Ariosto por exemplo eles vão falar não mas o Marinette apesar de ter criado futurismo ele já não é mais tão futurista assim é engraçado que também tem esse movimento dos futuristas aí vai ter uma briga nós somos os verdadeiros futuristas o Marinette ele traiu o movimento não nesse sistema mas vai ter tem cara eles brigam muito assim o futurismo ele já tinha se alastrado pela Europa como influência então ele influenciava muito as outras vanguardas aí você imagina que você tem esses outros futurismos que eles surgem a partir dessas influências ali dentro mesmo tinha artistas que eles assinavam textos que eles publicavam poemas dentro de periódicos futuristas mas se você vai pegar realmente o material e você vai analisar aqueles poemas você vai analisar aqueles textos você percebe que eles não eram tão futuristas assim que eles já tinham outros interesses mas para poder fazer parte daquilo você tinha que se afirmar e o Marinette em alguns momentos ele é bastante rígido com relação a isso esse aqui são os princípios e quem eu gosto eu vou dizer que está se encaixando neles quem eu não gosto eu vou dizer que não está se encaixando no fim das contas ele fica até o final isso é uma coisa a ressaltar ele não escapa ele entende que tem aquelas contradições aparentemente ele entende que tem aquelas contradições mas ele não nega as suas bases futuristas e ele não nega em nenhum momento que ele faz parte do governo fascista ele vai ficar lá até a sua morte em 44 ele morre em 44 em 45 morre Mussolini não ele morre ele tem um funeral né suntuoso eu acho que a última grande manifestação cultural do fascismo foi o funeral do Marinette tem discurso do próprio Mussolini eu não sei agora de cabeça se ele foi até o funeral em pessoa porque tem que lembrar que está em guerra ainda ou se ele transmitiu por rádio mas tem o discurso do Mussolini fazendo toda a elegia ao Marinette e de como ele era o grande artista que era a grande alma do fascismo e ele esperava que aquele futurismo que o Marinette representava fosse continuado faltava um ano ainda pra guerra acabar ele achava que tinha uma chance de refundar novamente o fascismo e fazer novamente uma refundação do futurismo o Mussolini tinha muito claro isso de que o fascismo era o corpo e o futurismo era a alma de toda uma Itália que ele imaginava na cabeça santa dele e no final das contas o futurismo do jeito que se pensava ali depois do Marinette não teve uma continuidade tão óbvia assim não até porque as pessoas às vezes querem que as vanguardas elas sejam muito festadinhas elas pegam lá os manifestos aquilo estava ali era escrito era isso que esses artistas faziam e não é assim que funciona às vezes você tem vanguardas que se desenvolvem por décadas você imaginar que ela vai continuar a mesma coisa você dá característica formais de uma vanguarda e achar que aquilo ali vai ser suficiente para você compreendê-la é estupidez não é assim que a gente que a gente estuda a história de nenhuma das artes não é assim que a coisa funciona então não adianta você falar como que eu posso reconhecer uma arte futurista isso não vai funcionar porque você não tem um conjunto específico de características que elas são imutáveis não você vai ter muitas variações e principalmente no correr do tempo então tem aspectos daquele movimento futurista lá do início do século XX que eles nunca vão desaparecer o futurismo como movimento do século XX ele morre e ele morre com marinete agora o pensamento futurista o que você pode o que a gente aprendeu com o futurismo as marcas que o futurismo deixou no modo da gente pensar literatura no modo da gente pensar artes plásticas no modo da gente pensar política isso aí não desaparece não desaparece não tá aí hoje é, tá aí hoje é assim você pensa ah, vamos pegar uma característica que ela é muito comum de se ressaltar com relação ao futurismo a ode à máquina sabe, o louvor à máquina o louvor ao que há de novo o louvor à nova tecnologia eu não preciso nem de muita explicação pra perceber que isso nunca nos abandonou que isso faz parte do que a gente ainda faz hoje em dia sim, sim por exemplo tem aluno que vai lá e fala ah, eu quero fazer poesia ok aí você vai lá e vê que tudo o que eles estão escrevendo é sempre verso livre sempre verso livre não estrofado palavras um pouco truncadas não tenta não tem preocupação com grande coesão aí eu vou lá e pergunto ah, por que que você tá escrevendo isso aqui? ah, eles pensam é mais fácil é mais rápido de eu escrever assim porque todos eles pensam hoje ah, fazer poesia em forma de soneto em forma de cantiga ah, mas dá muito trampo fazer rima né, metrificação a questão de burilar o texto e aí você vê não é que eles não sabem fazer isso é que eles querem uma coisa logo rápida ágil quer lembrar de uma coisa engraçada a primeira geração a primeira e segunda geração futurista lá do início do século XX sim, você tinha poetas que eram grandes conhecedores da língua e eles com esse grande conhecimento da língua eles desconstruíam a língua e eles defendiam o verso livre nesse sentido só que esses essa primeira essa segunda geração ela abandona o movimento futurista e o que sobra pro Marinetti durante a década de 20 principalmente é uma cambada de jovem que não conhece a língua e que aparentemente a impressão que fica é que eles tinham preguiça de conhecer a língua e por isso se usavam usavam essa desculpa que você está falando do verso livre pra poder escrever mal pra poder escrever qualquer coisa tem uma diferença enorme eu sempre falo isso quando a gente vai trabalhar texto poético tem uma diferença enorme entre a pessoa que usa o verso livre porque ela quer e a pessoa que usa o verso livre porque ela não consegue fazer outra coisa é uma pseudo opção olha eu escolho não sair voando por aí então não é uma escolha exatamente a gente percebe isso com a galera que ficou com o Marinetti ali com aquele restolho que é o que vai dar sustentação pro futurismo já dentro misturado com o fascismo você percebe que tem uma decadência formal ali tem uma decadência técnica porque como você falou algumas vezes já quem realmente tinha maior aptidão literária principalmente ali ele vai sair do movimento às vezes vai sair da Itália literalmente vai emigrar vai fugir porque Mussolini não aceitou muito bem as pessoas que eram dissidentes não aceitou muito bem é um jeito bem sutil é bem sutil falando em sutileza a gente às vezes pensa de modo muito futurista realmente então se você que jovem ou não tão jovem que está nos escutando e você em algum momento tem o desprezo pelas raízes o desprezo pela tradição você quer ser completamente desgarrado o seu sonho é não ter raízes é ficar por aí viajando pelo mundo obviamente para isso você precisa de dinheiro bom eu vou ler para você o quinto ponto do manifesto futurista de 1909 que diz nós queremos entoar hinos ao homem que segura o volante cuja haste ideal atravessa a terra lançada também numa corrida sobre o circuito de sua órbita essa ideia de não só de um movimento como velocidade mas de você de a tecnologia te permitir atravessar o mundo conhecer o mundo dominar o mundo a arte desse volante simbolicamente ela atravessa a terra porque essa tecnologia ela te permite atravessar o planeta conhecer o mundo inteiro se desgarrar porque se contentar com essa terra que você pisa se hoje você pode viver viajando você pode estar por aí você não precisa ficar parado esse desejo de não ficar parado quando ele vem junto com o desprezo pela terra o desprezo pela raiz a ideia de que tudo que fica parado é primitivo de que tudo que está cuidando da sua tradição é primitivo esse é um desejo futurista e que ele ao mesmo tempo em que pode ser algo muito frutífero ele tem todos os elementos para poder resultar em destruição e a gente usa esses elementos eles são utilizados para poder destruir quando você observa aqueles discursos de que nossa como está acontecendo recentemente nossa a gente tem que permitir que se explore completamente as terras indígenas se arranque o minério para fazer aço a gente tem que ter grandes construções porque a civilização é o que há de urbano é o que há de industrial e deixar os territórios indígenas lá para que eles não sejam explorados é algo primitivo é algo passadista a gente tem que se desgarrar desse passado são esses mesmos elementos utilizados para a destruição como foi feito no início do século XX e continua a ser feito até hoje eu falo muito disso é um aspecto antitradicional mas também é antimemória ele é amnésico ele busca uma amnésia social para você não ter aonde mais se pegar e quando você tem a defesa de você destruir tudo ao teu redor incluindo o passado você torna tudo mais frágil aquela modernidade líquida do Bauman mas levada de uma maneira completamente perversa não é que ela se tornou líquida não a gente vai fazer isso na base da martelada é uma iconoclastia que ela não serve a uma revitalização é uma iconoclastia que ela só tem por objetivo destruir esse é o problema vamos chamar assim de segunda fase do futurismo não tem como você ter uma vamos chamar assim ainda de vanguarda artística que é vinculada a um movimento autoritário que vai construir alguma coisa não ela só vai servir no final para justificar tudo que é destruído e isso que torna tudo isso tão triste exato cara não quero terminar esse episódio com tristeza não mas assim estava anunciado isso aqui está anunciado desde o começo que esse episódio ele termina com uma certa tristeza a gente tem ainda hoje ideais dessas vanguardas modernas que eles estão presentes o desejo pelo novo o desejo contraditório pelo novo esse paradoxo de que eu quero estabelecer sempre o novo só que no momento em que você estabelece o novo ele começa a se tornar tradição e isso continua presente a gente não larga a mão o problema muitas vezes é a gente não aceitar o paradoxo é a gente se enganar e acreditar que aquele desejo de estipular um caminho e que seja um caminho mais livre quando ele se torna rígido ele ainda é possível não se o desejo de estabelecer um caminho que seja livre ele se torna rígido ele acabou de ser autoritário então esse autoritarismo ele está ali em qualquer movimento de vanguarda que ele começa a se tornar rígido demais essa inclusive faz com que a vanguarda desmorone as vanguardas históricas elas não cumpriram o que elas prometeram porque elas se autoconsomem os ideais que elas tentam traduzir eles são paradoxais e a gente está até hoje tentando aprender a viver com esses paradoxos sempre que a gente observa uma tentativa de resposta que ela é muito simples que ela é muito direta que ela parece resolver todos os seus problemas na prática ela está encobrindo as suas falhas ela está encobrindo a incapacidade de simplesmente resolver os problemas ela não quer que as coisas sejam complexas embora elas sejam dentro do futurismo você tinha uma corrente extremamente antifilosófica e que ela permanece e ela vai estar com o marinete até o final de certa maneira ele precisa se vincular essa corrente antifilosófica antifilosófica porque se você começa a questionar o próprio movimento que é o que uma corrente filosófica faria você vai perceber demais as suas falhas quando você começa a defender que a máquina ela é superior ao ser humano é o momento em que você exclui essa possibilidade filosófica daquela vanguarda isso acontece no futurismo isso pode acontecer em qualquer corrente que ela tem tendência autoritária tirou a complexidade tirou a possibilidade de autorreflexão de qualquer movimento você construiu a ponte para que esse movimento ele encontre o seu fim e ele vai ser fracassado é muito ruim que quando esse movimento fracassar quem tiver em cima da ponte que vai ruir junto com esse movimento vai se fuder também e vai restar só negacionismo cara a gente vai encerrar assim a gente vai tentar trazer alguma ideia positiva no final ai ai eu acho que vai ter que encerrar assim ai cara tem como resgatar o marinete ainda eu acho que não não o marinete não o marinete eu acho que não tem como resgatar e o pior é que todos os outros futuristas os que dariam para fazer isso não estão nesse rolê com ele o fim disso ele estava lá em 45 pendurado pelos pés um jeito bom de acabar pensando nos paralelos começou com essa motocada quem sabe a gente tenha salame servido em alguma praça de São Paulo do Rio de Janeiro um dia ai tá aí encerrando mais um não pode tocar gostou não gostou fala com a gente você pode entrar em contato através do e-mail que é não pode tocar arroba de e-mail ponto com ou das nossas redes sociais tanto no twitter quanto no instagram você nos encontra como arroba não pode tocar sempre com o d de pode no mudo vai lá ganhar uns lambejos do titi aproveita e acessa nota manuscrita ponto com onde a gente posta os nossos episódios e é onde você encontra contos crônicas resenhas artigos acadêmicos textos de processo ilustrações fotografias vídeos e outras das nossas produções como eu já disse lá no começo do programa na postagem original do episódio você encontra o link para o nosso picpay e a chave pix da Fabiana considere apoiar financeiramente a recuperação do titi dito isso vamos lá para as nossas recomendações e divulgações eu segui o exemplo do Rodrigo agora eu só tenho o twitter arroba denis com dois n's almeida oito dois ali eu falo de história ali eu falo de educação às vezes eu arrisco um pouquinho de semiótica falo de gatos né eu não tenho os lambejos mas eu tenho os miados dos gatinhos arteme está aqui do meu lado o tempo todo na gravação de dica cultural eu vou sacanear um pouquinho o Rodrigo eu vou indicar leitura policial que a gente sabe que ele não gosta leio andrea camilleri um grande autor italiano faleceu há pouco tempo atrás pouco antes da pandemia ele criou um personagem fantástico que é o comissário montalbano e se for pra começar por algum livro comece pelo ladrão de merendas que se passa numa Sicília já da década de 90 de uma Itália que ainda tem cicatrizes dessa desse século 20 tão doido que ela viveu a Sicília como que o Camilleri descreve ela é o próprio retrato de como esse futuro que o Marinetti imaginou não chegou pra muita gente é uma Sicília ainda rural é uma Sicília ainda de pescadores é uma Sicília ainda de gente que é muito ligada à terra é muito ligada às tradições principalmente à culinária talvez aí o Rodrigo goste um dia quem sabe de ler tem muito tem descrição de receitas típicas da Sicília eu não odeio literatura policial não Denis que isso eu não odeio literatura policial não é a minha preferida então ó tá aí quem sabe o Rodrigo ainda faça um podcast sobre literatura policial italiana fica aí a dica ele não odeia quem sabe chegue o momento do Rodrigo fazer um podcast sobre literatura policial mas é uma produção interessante do Camilleri é uma produção muito interessante vale a pena todo mundo correr atrás do Ladrão de Merendos e aí vai ter uma série inteira do Comissário Montalbano detalhe último antes que o Rodrigo me corte o Camilleri ele era muito velhinho o que ele fez ele escreveu o último livro da série pra ser publicado só depois que ele morresse e vai sair só quando acabar a pandemia mas o livro ele tem um final a série então vale a pena não vão ser igual o pessoal do Game of Thrones que tá até hoje aí é pelo menos ele anunciou que terminou de escrever né cara é mas por falar em escrita eu vou vou recomendar aqui pro pessoal né como um jabá a leitura do conto que eu publiquei na Escambanáutica que é o conto Segue o Baile Escambanáutica número 2 linkado aqui na descrição do episódio assim como as recomendações que o Denis deu também vou deixar como recomendação pra vocês escutarem também o Boteco dos Versados o último que saiu em que eu conversei com o pessoal sobre um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos que é A Quinta Estação da NK Gemissim livro muito bom então são duas recomendações ali que elas estão ligadas à ficção científica né e estão linkadas aqui na descrição do episódio Pindorama Pindorama também com certeza eu ouço o Pindorama falei em ficção científica né tá lá Pindorama Denis e eu fazemos parte do Pindorama podcast sobre narrativas curtas da recente ficção especulativa nacional publicada em revistas de circulação gratuita faz parte da rede Leitor Cabuloso tudo isso na descrição aqui do episódio gente é isso por hoje se nada der muito errado semana que vem a gente tá de volta bora dar um tchau 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 valeu falou tchau 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 tchau